Eu vou matar o Jorge Henrique a cavar. Ih, Jorge Henrique caiu, caiu, caiu. Tomou na bunda. Meu Deus. Meu Deus, ele dá dois. É mó... Ele dá três, ele dá três, ele dá três. Jorge Henrique caiu. É o fim, Jorge Henrique, diga adeus. Acabou a minha magia. No bundinho, no furico dele. Toma, Jorge Henrique. Quem mandou você ser tonto?